Agora a gente vai mostrar aqui, dentro do barracão, no local de vender as carnes, as carnes, né? Aqui, na fundo, vou mostrar aqui, ó. Vamos virar a cama para cá. Aqui, descer do lado, aqui, ó. Tá de fundo? Tá. Tá, agora, não, como é que os carros dessa torrenta? Os carros carros, não, né? Vou meter aqui pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Descer do lado. O barro, o barro aqui, né? Barraca, daqui lá, barraca. Vamos virar a cama aqui, fechada aqui. Também, barraca, a frizz. Desmação, detenação aqui. De um lado e do outro. O barro, o barro, o barro, o barro, o barro. Agora, vamos para as verduras. Aqui, aqui está as verduras. Amigo, é o barro. Um, al capó. Ué, aqui está as barracas de comida. Aqui é a constante, tem um helpo de comida. Kazki, eu vou te dar um他们 de comida. Claro, vamos testar aqui. Para a maneira como você sabe. Aqui é um estou aqui. Com bem de comida. E aqui as verduras. Um, duas verduras. Um, duas verduras. E aqui a de pau, de artesanato, de horto, artesanato. As frutas e verduras. E aqui as frutas e as verduras. Opa! Olha o sorvetinho, olha o sorvetinho, olha o ombro do sorveto. Está ali, está vendendo o sorveto. Bom e barato, hein gente? Se quiser tomar aqui a sorvetinha, é só chegar aqui. Vamos aqui, vamos aqui. Esse sorvetinho. Vou pegar de lá para matar a gente também. Olha o sorvetinho. A gente vai ter a televisão. Olha, os meninos lá. O que vem aí? Isso aí, olha. Mercadoria boa e barato. Está ali na barraca. Mercadoria boa e barato. E barato está aqui, viu gente? Os tênis baratos. Olha. Tênis bom. E barato. Tem que ir e comprar. Vou vir aqui. Na feira ali de Palamirim, viu? Valeu, meu irmão. Vamos mostrar aqui. E agora as verduras. Futas e verduras. Futas e verduras. Está aqui, olha. Vem, maravilhoso. Futas e prestígio. Qual é a sua? Ei. Qual é a sua coisinha? Então, gente, vamos continuar aqui, né? Lula de planta. Foi. Lula de planta. E é o Mercadão aqui da Feira Lívia de Pará-Mirim. Muito melhor. Muita coisa. Muita coisa. Olha aqui. Isso. Aí, Arthur. É? Bora, o Branco da sorte. Olha. Vem, gente. R$30,00. É? R$30,00. 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 Boa qualidade, barato, peitado, aqui na Fedelíquia de Paramirim. E olha, mandioca, pinha, macaceira, a mandioca, a gente conhece aqui por mandioca. A Câmara da Fira, a Câmara da Câmara, tudo aqui vai. Bom demais, bom demais. Tem um caramelo lindo, um pãozinho. Ó, vamos mostrar barraca, 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 barraca. Temos aqui com a trilha sonora, o pessoal aqui na feira. Temos vindo aqui a trilha sonora, o povo aqui da feira, né. O pessoal da barraca, o pessoal que tá fazendo contra. Temos aqui, olha. Olha o camadouro. Aqui é a Maracudina, olha. Olha a Maracudina. Olha a Maracudina. Olha a Maracudina. Tem um carinho meu vendendo limão na feira, tá vendo agora. Aí, ó. Olha que beleza aí, ó. Olha o limão. Olha o limão. Rapadura da boa. Rapadura boa e barata tá aqui, viu gente, ó. Tempero, ó. Maravilha daí, ó. Maravilha. 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 A Bapachim, a Maracujina, a Maracujina, a Tupi e a Zé Liga. exploring as mapeiras, e aמה feita FM. Vamos andar! Mostrar a pespensura. E o abacate, olha a manga, ali tem a manga, olha a manga, olha a manga, olha a trilha sonora do pessoal, do Esperança aqui, o pessoal vai fazer compras, é isso aí. Olha a banana, olha a maracassina, olha o outro, olha a maracassina, olha o outro, olha o outro, olha o outro. Olha a maracassina, olha o outro, olha o outro, olha o outro, olha o outro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL